Clério! Ei, como é que faz tudo, hein? Pelo rosto eu já conheço. Clério, prazer, viu? Prazer. Prazerzão, nossa. Bem-vindo ao nosso arco. Isso! Pode ir pro lado também, Paulo. Esse é meu filhote. Meu bebê, hein? Meu bebê, meu bebê. E essa aqui, então, deixa eu falar, né, Clério? Essa daqui você nem conhece, né? Essa você nem conhece. Vou te encontrar nessa situação, viu? Que feliz! Tá presente aqui. Não, não, não. Presencialmente a gente... Primeira vez, né? Uma vez o sarau... Eu te conheci porque o sarau da Tereza, que tava fazendo 21 anos, me colocou como representante do sarau dela, né? Dela, isso. Foi quando eu cantei o samba da ilha... Mas foi online, né? Foi online. Porque eu tive presencialmente uma vez lá no PSG. Uma vez só. No Meia. Sim, mas você não me viu lá, não. Eu acho que você não tava. Meu Demar tava lá ontem. Tá muito bem. Como é que foi lá, me conta. Ai, foi maravilhoso. Eu gostei muito. Aí eu fiquei tão sem graça, de novo, de não ir. Primeiro porque vocês estavam lá. Segundo porque eu tinha combinado com menino. Eu também não fui. Eu faço biodança toda segunda. Clério deu lá, explicou até como se faz trova. Acho que todo mundo aprendeu, ó. Arrasou, né? Engraçada, fui procurar, Clério. Você tem a aula aí, ó. Você perdeu essa aula, né? Eu também. Eu tava dando a aula porque assim... dois sábais que eu não do aula já tava vendo. Aí eu já falei... Segunda pra você te pôr, não. Ele fala assim, ó... Aí a maioria aqui pode segunda a vez, né? É oなんуля. Ah, é, claro! Eles pagam... Eu tava procurando, Clério, não sei se esse seu nome, não sei se alguém já está me ensinando se tem alguma coisa a ver com o marceiro da galera do meu conhecimento. O que eu mostro, eu sei que é. Mas o Clério também, eu fui procurar lá, não vi o nome, engraçado, porque assim, eu acompanho ele desde adolescência, adorava, continuo adorando. Eu falei, cara, Clério, pô, será que é ele? Eu fui pesquisar você lá, não tem nada a ver, né? Tudo bem, falei, você até no Espírito Santo, qual é o problema? Eu morava lá e eu não tava nem aí na época, nem ligava pra isso. Mas eu fiquei com aquilo matutando, pesquisei, olhei, olhei, fui lá no Clube da Esquina pra ver se tem nome, não tem Borges tem, que eu fui. Eu moro, né? Não, eu tô meio fera, né? E eu acompanho eles também. Agora, aí pensei, mas tem Clério sim, agora pronto, tá concluindo com os parceiros do Fagner, que também é outro... É, outra ali. A galera que vem do Ceará é outra linha minha também, que eu adoro. A galera toda aí. Pode ser que seja eu tô confundido, porque Clério é um nome mais... Não é o Térgina, não, não sei. Agora eu tô meio que... Eu vou procurar depois lá na galera do Fagner. Eu, como eu te falei, eu marquei com o Marcelo, que é o meu parceiro de bola, que é o meu pobre doce, Pólico Cultural Ilha. Pólico Cultural Ilha, né? Pólico Cultural Ilha. É, e original. Por quê? Porque eles vão surgindo devido ao que eles... A oposição... Eles começaram a falar que eles eram presentes, nós também somos presentes atuais. Agora nós somos original, porque eles quiseram roubar o nome do nosso nome, que é uma vez.